Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir pro mundo Pretendo também me engrenhar no igual aranhado desses teus cabelos Preciso transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer um beijo pra nunca, não é, fazer os meus apelos Me deixe te trazer um beijo pra nunca, não é, fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela abertura desse olhar infindo Que bom é ser contornavado mais pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir pro mundo Pretendo também me engrenhar no igual aranhado desses teus cabelos Preciso transbundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer um beijo pra nunca, não é, fazer os meus apelos Me deixe te trazer um beijo pra nunca, não é, fazer os meus apelos Que bom é ser contornavado mais pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da poemia